Levante e anda, joga a sua rede ali e pesca, Lázaro, levante daí e saia. Você já parou pra pensar que até Jesus Cristo, antes de operar milagre, solicitava uma ação da pessoa antes? Eu não sei o que você tá querendo agora na sua vida, talvez nem seja um milagre, mas pense da seguinte forma, se você tá querendo uma promoção, um novo emprego, um novo amor, sei lá, seja o que for, qual é a ação que tá faltando na sua vida pra que você consiga exatamente o que você quer. Pense nisso e recrie sua mente.